Música Cadê a mamãe? Aqui? Aqui? Pronto Já fez a primeira arte do dia Já fez a arte do dia Vamos lá com a mamãe? Música Bota aqui Volta Vou te pegar Eu vou te pegar Volta aqui Volta aqui Não vai derrubar o negócio de novo Não, solta Vamos lá com a mamãe Vamos lá com a mamãe Vamos Vamos lá com a mamãe